Música 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 Impressionado que essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida me olhando Me faz sentir calabrios Com as estações Música Transcende a brisa Do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A pressão fundamental volta em mim Eu vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, tu me deixas na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixas na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É te levar pra tocar no paredão Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A pressão fundamental volta em mim Eu vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, tu me deixas na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixas na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, é de lixo! No doze, no doze, boy! Fica o John Levado, vai! É John Levado! Você acha que você pode vir aqui e me usar a qualquer hora Poder ou pode não Mas se chegar que hora Pra fazer gostoso Pra me iludir de novo Me chama de amor só por chamar Que eu te chamo de amor Por acreditar Que você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar Que você é meu amor Que você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar Que você é meu amor Você é meu amor O seu goste de viver no sábio Bota no doze, irmão Tudo ao vivo, hein? O céu no Cedês Um mural de São Paulo Uma graça que você pode vir aqui e me usar a qualquer hora Poder ou pode, não? Vai se enxergar, que hora? Pra fazer gostoso, pra me enlodir de novo Me chama de amor só por chamar Que eu te chamo de amor por acreditar Que você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor Meu motivo pra beber Meu motivo pra sofrer Mas eu não vou negar que você é meu amor Você é meu amor Você é meu parceiro, nosso voz e Gabriel Manoli Tamo junto! É John Levado e Rafinha Big Love Rafinha Big Love e John Levado, meu véio Segura! Botando o doce, bebê! Tô com saudade de você Como eu queria te ver Poder tocar seu coração E te falar da minha paixão Tudo que eu sinto por você Mas eu sei Você tá longe, vou te esperar Prometo que vou guardar Todo o amor que eu tenho pra te dar Porque já sei Que eu já não quero outra alguém Só quero estar com você Minha pequena, minha preta Não te troco por ninguém Ai que saudade do meu bem Ai que saudade do meu bem Mas eu sei Você tá longe, vou te esperar Prometo que eu vou guardar Todo o amor que eu tenho pra te dar Porque eu já sei Eu já não quero outra alguém Só quero estar com você Minha pequena, minha preta Não te troco por ninguém Ai que saudade do meu bem Que eu já não quero outra alguém Ai que saudade do meu bem Valeu, tio levado, meu velho Tamo junto, rapinha Vem com o tio levado, vai No doce, no doce, vale Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Um pedaço de vida De felicidade Vem matar logo o desejo De fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o desejo Enquanto eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Eita canção É John Levado Anselmo CDs O Morel de São Paulo Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Um pedaço de vida De felicidade Vem matar logo o desejo De fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo o desejo Enquanto te vejo eu acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu O teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá drogando a noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a... Eu passo a mão, eu passo a liga, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a liga, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a liga, eu passo a boca Vou passar a noite toda Pra que era só esqueminha, um lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama O esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo se ferrou Tu se apaixonou, se lascou todinha, fia Diz que eu sou o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou o seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a noite toda Nesses dias chuvosos de frio Nesses dias chuvosos de frio Aosência aumenta mais E o silêncio desse telefone tá me deixando doente Será que você também sente? Não há ser humano que aguente Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o branto Já vi que só tá começando Se hoje eu já bebi, já sofri mais de uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo O copo de cerveja, o coração ferido Não foi faltar de aviso E se eu sumir Não é coincidência coisa do destino Quando me vê com outra e estiver sorrindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Tanta solidão vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o branto Já vi que só tá começando Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez Imagine daqui um mês Daqui um mês Jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo O copo de cerveja, o coração ferido Não foi faltar de aviso E se eu sumir Não é coincidência coisa do destino Quando me vê com outra e estiver sorrindo Vai viver no seu passado Jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo O copo de cerveja, o coração ferido Não foi faltar de aviso E se eu sumir Não é coincidência coisa do destino Quando me vê com outra e estiver sorrindo Vai viver no seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado O cara errado Essa noite a lua pode parar de brilhar Se amanhã o sol não nascer Eu não vou ligar A terra pode decidir para de girar O mar desaparecer Mas não vou me importar Porque ao teu lado Porque ao teu lado Eu tenho o que preciso Tu és meu paraíso Vem morar sempre comigo Podem cair Podem cair estrelas no deserto do Sahara E o mundo acabar O mundo acabar agora Mas não vou me importar Mas se te arrancaram de mim Aí sim é o fim do mundo Mas não estiveres aqui Aí sim é o fim do mundo Se você não me importar Se você não vivou Se você não vivou Para de girar E o mar desaparecer E o mar desaparecer Mas não vou me importar Porque ao teu lado Eu tenho o que preciso Tu és meu paraíso Vem morar sempre comigo Podem cair estrelas no deserto do Sahara Podem cair estrelas no deserto do Sahara E o mundo acabar agora Mas não vou me importar Mas se te arrancaram de mim Aí sim é o fim do mundo Mas se nós estiveres aqui Aí sim é o fim do mundo Aí sim é o fim do mundo Mas se te arrancaram de mim Aí sim é o fim do mundo Mas se nós estiveres aqui Aí sim é o fim do mundo Aí sim é o fim do mundo Tô levado pra tocar no body down Tudo ao vivo Chama a minha banda No doce 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 E aí bebê Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada Foi enganada Sentiu o gosto Qu飛ante tá mais Doce 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 lobo Que eu não vou mais voltar, que eu não vou mais voltar E só de maldade eu não vou bloquear Vem que o João levado, vai! Vamos de cá, levando corações Jornal de shows, chama no dobro e vai! O céu do Cedês, o Morel de São Paulo Foi sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto Ai, lembrou de mim, quer voltar de novo Não vem, não tem volta, não Já era, acabou tudo, acabou, acabou! Pode chorar se humilhar, que agora o problema é teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Chora, chora! Pode chorar se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar Vai! Chama, chama, chama! Pode chorar se humilhar, que agora o problema é teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar, morrer de me ligar Que eu não vou mais voltar Que eu não vou mais voltar E só de maldade eu não vou guiar É John Levado No danse, no danse, vai! Trava aí, abre o barulho, meu filho! Trava aí, meu filho! Bota na pegada, vai! É John Levado Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de esse amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Vai! Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado Abandonado dentro de um apartamento Assim é tarde Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que eu escuto É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sopendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende E aí, e aí E aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh, oh Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Dê seu recado Após o sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Bota no doze, bebê Vem com o John, levado Vai Ó, eba, ó Quem te ama Se não vem outra pessoa e toma o seu lugar, hein Vigia, baby Tudo ao vivo Conta no toque, bebê Chama Tudo ao vivo Tudo ao vivo Tem que o John, levado Vai E sabe, canta assim comigo